Em visita ao comando da Brigada Militar em Porto Alegre, nesta quarta-feira o governador em exercício José Paulo Cairolli conheceu a sala de cenários, onde fica localizada a central de vídeo monitoramento. Também foi apresentada toda a estrutura operacional da Brigada. Primeiro nós vemos aqui a convite do Coronel Freitas e do secretário de Segurança, ver o trabalho que tem sido feito aqui na Brigada, que vem ao encontro do esforço que o governador Sartori tem dado à equipe de governo e me pediu para estar aqui para poder olhar primeiro, valorizar isso que tem sido feito internamente e ver de que forma nós podemos utilizar mais o esforço que a Brigada está fazendo nessa difícil missão de melhorar a segurança do nosso Estado. Em seguida, o governador foi até o Comando Militar Sul do Exército Brasileiro, onde foi recebido com honras militares.